Essa noite Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão, ou sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu pra prender, ou sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu pra roubar, ou sabia que não ia ter onde gastar Um dia em que a terra parou 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 E nas igrejas nem um sino a falar Sabiam que os fiéis também não estavam lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre também não estava lá E o padre não saiu pra estudar Pois sabiam que o professor também não estava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabiam que não tinha mais nada pra ensinar Um dia que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabiam que os soldados também não estavam lá O soldado não saiu pra estraguerra Sabiam que o inimigo também não estava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabiam que o doutor também não estava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabiam que não tinha mais doença pra curar Um dia que a terra parou Um dia que a terra parou Um dia que a terra parou Um dia que a terra parou